Música Fala aí pessoal, aqui é o Eno Xtreme trazendo mais um vídeo do God of War Ascension Dessa vez eu não falei God of War 3, eu acertei os malditos Estamos aqui no nosso oitavo vídeo da série É o oitavo? Não sei, eu acho que é o oitavo sim galera Depois vocês vão ver no título se eu falei certo ou errado Bom, do outro vídeo nós descobrimos que tínhamos que vir para esse lado aqui Para o lado esquerdo das estátuas Bom, não descobrimos Pelo menos a gente deduziu, eu deduzi Pelo menos né, eu acho que é para aqui mesmo, vamos quebrar essa porta É para aqui mesmo Bom, o caminho está certo por enquanto Vamos sempre investigar para a gente poder pegar baús e coisas do gênero Para não deixar nada Caraca, me assustei, pensei que era uma abóbora Para a gente não deixar nada para trás Nossa, estou escutando os vizinhos reclamar galera Que eu estou falando alto, malditos Ih, eu nasci o monotauro Ah, aquela moleque que se fingiu de piriguete Quis seduzir o Kratos com seus mamilos Vou matar ela agora para ela é de ser boba Aqui tu não engana a Kratos, mas não Ele agora já é gato, escaldado Tu pode mostrar seus mamilos à vontade para ele Que ele não vai querer apertar não Sai daqui, sua maldita Vamos matar ela rapidinho Beleza Caraca, meu Eu vou usar uma magia nela Eu corto esse golpe, não sei por que É potente Morre, maldita Nossa, quanta brutalidade para eles Pronto Morreu, morreu Eu falei que não queria apertar teu Bom, abrimos duas salas Opa, deixa eu ver aqui o que está escrito O oráculo de Delfos e seus assistentes Abençoado é o escolhido para sustentar os olhos Sua visão vê a verdade em todos nós Olha, não tem olho Deixa eu ver de novo Olha lá O olho saindo sangue Ah, está vendado Beleza, vamos sair daqui Sai daqui, Kratos Beleza Vamos, gente Aqui abrimos um Mas antes de entrar nesse Eu vou entrar naquele outro lá de baixo Que eu quero dar uma olhada também Para saber o que Aqui tem um baú Show Mas acho que tinha mais um garfinho para aqui Eu acho que ele abriu duas Abrimos Haha Abrimos duas salas Eu tinha certeza E aí, pessoal Tudo bem? Aqui quem fala é o Goku Ah, já entendi Ele vai petrificar Beleza Deixa eu Deixa eu Deixa acabar esse tempo Enquanto isso eu quebro Esses vasos Para eu poder entender Como que funciona aqui A mecânica da coisa Eu vou passar aqui Eu saio e ele muda Eu venho e ele sai Eu pulo e ele muda Maldito, meu Tá, vamos lá ver Ok Ele agora Ele está Petrificado Cimentado Tá duro Tá duro de sair Tá duro Será que eu quero isso? Droga Perdi tempo ali Eu sou um animal mesmo Nossa senhora Mas é bom também que eu venho aqui Investigar esses outros lados Não O quebra-cabeça é esse mesmo A gente tem que investigar Para ver o que Que temos que fazer É mil Tá, não é essa sala Que ele está abrindo o portão Deixa eu ver aqui uma coisa Cai, cai É minha cara pulando embaixo Olha eu pulando Show Deixa eu ver Vai, Kratos Nice Boa, pinguinha Não Catacumbas de Delfos Bom, parece aquela Outro Na primeira sala Que nós entramos Não tinha nada Para a gente fazer agora Que a gente pudesse Fazer agora A gente deve ter que voltar lá Mais tarde Se você busca a verdade As almas do Hades Ajudarão você Me diz desde quando O Deus do Inferno Vai ajudar alguém, meu Maldito Hades Ele está todo cheio de espeto ali Deixa eu bater nele um bocadinho Tá É só uma porta, Kratos Calma Vamos aqui passar aqui na chama Então Ih, agora isso Aí sim Alma de Hades Libere as almas do mundo dos mortos Para conseguir suas ordens Vaporizar os inimigos Dá órbitas verdes Galera Eu aposto que isso aqui É aquela parada Que eu tenho que fazer 500 combos Sem errar os inimigos Eu aposto Quanto quiser Que vai ser isso Bom Eu vou dar uma lutadinha Aqui com eles E é isso mesmo Eu vou ter que ficar matando Esses malditos Bom Eu vou lá Quando eu tiver quase todos mortos Eu volto Fui Ok Parece que esse é o último Que eu estou matando E eu não consegui fazer Sabia, meu Sabia Sabia Sabe aqui, seu maldito gigante Isso aí, Kratos A gente tem o poder da rapidez Ó Maldito Nossa, ele dá uma burdoada E aquilo caça a gente Ó Maldito Sou muito esquivador, meu Aprende comigo Não acredito que o outro Vai acordar Eu nem consegui matar um ainda O outro não vai acordar Ih, ficou possuído, hein Sabe quem que ele me fez lembrar agora? Aquela parte do Uncharted 3 Que no finalzinho Quando os guardas ficavam possuídos Morre, maldito Quero pegar teu martelo Vou morrer pra esse maldito, cara Não acredito Eu não estou conseguindo desviar Ele me irritou tanto Que eu não estou pensando em me desviar dele Eu só penso em atacar ele Estou me ferrando E a minha energia está cheia Eu não posso dar um golpe nisso Como é que eu dou um golpe? Eu já até esqueci Não, sai daí Sai daí Vamos sair de perto Vamos sair de perto Agora eu nem sei qual que eu estava batendo Eu vou trocar de arma Pronto Essa do Adidas eu não gostei muito, não Caraca Se ele acertar a primeira, ferrou É quase impossível fugir das outras Não, eu só queria matar um Foge, maldito Droga Caraca, meu São muito ruins E não tem nada pra recarregar a minha vida Por que vocês não se matam uns aos outros, meu? Fico querendo matar a mim Sai, 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 sai Sou muito pulador Boa, boa Tamo ali quase morrendo Vai morrer agora Me dá teu martelo Maneca Se ferrou Deixa eu ver Morte de Talos Mataram Talos Dessa maneira Sempre dá órbitas douradas Me dá meus órbitos Nossa Matei um, matei um, matei um Sou muito matador Sou muito matador Fala aqui, maldito Exatamente O segredo é ficar então Pular, galera E ficar batendo no cara do alto Assim ele não Acerta Ele já se foge, 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 foge Foge, foge, foge Caraca Eu escapei do teu coisa Seu maldito Filhote Rassazana Ele é de fogo Eu tô batendo nele com gelo Opa Já vai morrer, vai morrer, vai morrer Me dá teu martelo Que martelo é meu Ele é muito forte Não Eu ia falar que esse martelo é muito pesado Pra ele ficar segurando Se eu tenho que segurar sou eu Me dá o martelo Vamos fazer Treão 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 Ah, agora foi fácil Ai, não sei porque que eu me canso com esses caras Bom, vamos analisar Opa, já sei Vamos puxar essa cabecinha Aqui do cara Beleza Colocar ele perto da estátua Pra gente poder ir lá pra cima Perto da estátua Perto da escada Quem é esse cara aqui Eu até virei de frente pra galera Escrever se souberem quem é esse maldito aqui Esse busto A quem pertence Bom, vamos subir Eu não sei Beleza Mais uma carta ali Mas Eu ia ignorar ela Mas parece que não Vamos ler Só de ruim Nossa senhora, muito grande Uma nota do profeta Castor Deem pausa e leem Beleza Até que enfim Nossa vida está sendo recuperada Caraca, aquele cara da marreta Foi Sinistro, meu Isso aqui dá pra pegar? Vaso de névoa sagrada Não há fogo nesse braseiro Sem fogo A névoa sagrada A névoa sagrada aqui Deixa eu ler de novo Maldito Vou puxar que eu lê ainda não Deixa eu dar uma vasculhada por aqui Sou muito vasculheiro Aí, ó Porta trancada Essa porta não pode ser aberta Ok, não preciso especificar Tantamente assim Posso falar A porta está trancada, maluco Vamos puxar, Kratos Nice Caraca, esse Esse palácio é muito gigante, meu Os túmulos oráculos do passado Tá Existem vários oráculos então Pelo que eu estou Entendendo Olha ali as serpentes ali Vamos cortar a cabeça delas, galera Ih, algo me diz que elas vão injetar uma fun... Caraca Ok Nosso objetivo é chegar naquela porta perto dos baús Hum Não podemos morrer nos espinhos Temos que ir pulando de serpente a serpente Algo me diz que elas vão jogar algo venenoso na gente Ou não, eu posso estar enganado O que é mais certo Tá E agora? Tá aguardando Ah, já vi Já... já vi Ué, só aparece de vez em quando, olha lá Ah Eu não quero É um bom jumento Ok Galera, vamos tentar passar agora sem morrer Já me estressei com essa serpente maldita Eu sabia que ela saia um pozinho dentro dela Bom, eu não vou dar mole igual eu dei daquela outra vez Vou agora sempre sair correndo e pulando igual um desesperado Isso aí, ó Mais um aqui Vamos pular pra aquela outra pedrinha que tá ali Ui Pegamos a plataforma da sorte Beleza, mais uma serpente pra gente ir Show Tá, vamos ver Cadê o caminho? Tá, beleza Uma ponte Ponte, ok Mano monarca maldito Ah, ah, ah Quadra... Caraca Show Gostei, 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 gostei Muito bom Meu Deus Vai vir aqui bichos ruins, aposto Muitos Ou, ou, ou não Bom, temos que passar na névoa oitenta Então bora lá Quebra o chão Ué, pensava que era pra mim morrer Só sai bicho Esse buraco no chão foi uma espécie de armadilha Eu pensava que era pra eu cair ali E não, afinal vão vir dali bichos Vamos deixar eles virem e a gente vai detonar eles Deixa eu ver como é que é Tá quebrando tudo, meu Vai, tá com a tua mãe Eu estou dando confiança pra vocês Vou matar tudo, meu Tá, eu não tô entendendo o que eu tenho que fazer com esses bichos Deixa eu matar esses daqui E já passo de novo no meu voeiro Pra ver se ele tem Ah, ali, abriu uma porta Show, 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 show Ok, já entendi Tem que ir pra aquela plataforma de lá Já entendi Ó, bora até ir Ha, ha, ha Eu não Aí Boa, pinho Bora, 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 bora Abre, abre, abre Abre, maldito Isso aí Ha, ha Sou muito passador Não, deixa eu passar, deixa eu passar Deixa eu passar aqui Boa Caraca, deu tempo ainda Que show Olha Tô naquela sala Que tinha aqueles dois baús Que eu queria pegar Interessante O que eu preciso? Muda de rua? Muda Vou pegar o azulzinho Que tem pouco Mana Nice Bom Estamos aqui Estamos aqui Temos que sair daqui agora Agora que o bicho vai pegar Olha lá Aquela porta ali É a porta principal Eu acho Hum Temos que descobrir Como vamos sair daqui Galera Vamos dar uma olhada Deve ter aqui algum Tá Tem esse aqui Vamos correr Vamos correr Vamos correr Beleza Sai daqui Seus bichos do inferno Olha lá o baú Ah, esse baú já abri Baú, baú, deu tempo Ha, ha, ha Eu sou muito corredor, meu Caraca Pontapé na porta Chegamos no oráculo Galera A sala do oráculo O que é isso aqui? O que é isso aqui? Não dá pra puxar? Malditos Beleza Agora o bicho vai pegar de verdade Agora a coisa ficou séria Com esses demônios da garoa aqui Deixa eu trocar de arma Isso, exatamente Eu gosto disso com essa aqui Dos raios Não gosto nada Eu gosto disso Eu gosto disso aqui normal Isso Nossa, o Merlin Não, não é o Merlin Merlin não tem chi Eles são fracos demais Vou até dar um especial neles Tá escondendo embaixo da terra? Eu te busco aí, ó Eu te busco aí, rapaz Comigo não quer se esconder não Se esconde eu te acho Filhote ratazana Ha, ha, ha Deixa eu bater ele assim De cima Que eu sou muito espancador Eu gosto de morrer Tão rápido Estão demorando tanto Eu busco, eu busco Não vai não que eu busco Nossa Ah, eu acho que Os que eu matei rápido Não era dessa raça aqui não Eram os falsos Ha, 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 ha Ele pensa que eu não vejo ele Eu busco, meu Tu pode Ir nadar no inferno Que eu te puxo Com a minha corrente de Andromeda Ok, não é corrente de Andromeda não Não vamos fazer isso com o Kratos não, galera Deixa o Kratos longe do chumbo Ele não merece Ser comparado ao chumbo Beleza Eu vou matar um Droga Eu vou matar os dois mais da terra Ó, diabo Ali Tchum Ha, ha, ha Boa Um já foi Nice, nice Não falta tu agora, Bipelo Ha, ha, ha Droga Eu gastei meu poder à toa Deixa eu matar ele assim Eu pensava que ia ser algo mais complicado Confesso que Eu já tava me gabando aqui Todo contente É, foi fácil Foi fácil Realmente fácil Extremamente fácil Pra você Que eu e todo mundo Cantar junto Ampulheta Tá contando o tempo de alguma coisa Algo me diz Quando aquele tempo ali acabar Tá Abre ali Tá Só abre aquele Temos que fazer uma coisa Pra parar o tempo Algo me diz Quando essa ampulheta Que encher Algo Que não é muito legal Vai acontecer Eu sou muito investigador Nossa Esse baú é diferente Ó Fez nascer a névoa Agora aquela porta Fica trancada Mas beleza galera Chegamos aqui Não sei se isso é a sala do oráculo Ou na antessala do oráculo Não sei Mas ali Tá guardando Aqui do lado direito Do canto inferior direito E eu achei muito maneiro Essas duas estátuas aqui Parece um oráculo Olha aí Com a teta lá de fora Pervertido Mas beleza então galera Esse vídeo Ele vai ficar por aqui Se vocês gostaram galera Se estiverem gostando Dessa série Que eu estou trazendo Tipo Muitos vídeos Desses por semana Três vídeos por semana Eu acho De God of War Se vocês estiverem gostando Dessa rotina Cliquem em gostei Favoritem os vídeos E comentem O que vocês estão achando galera Comentário de vocês É muito importante Aqui pro canal Olha a cara do Kratos O Kratos é mal pra caramba Pessoal Muito obrigado A todos vocês que assistiram Um grande abraço Fiquem bem Tchau 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 Tchau